Olá, boa noite. Estamos no ar com as notícias do governo federal em mais uma edição do repórter NBR. A gente começa com imagens ao vivo da capital federal, céu com poucas nuvens em Brasília e neste momento faz 26 graus. A umidade relativa do ar está em 34%. Para a noite, a mínima prevista é de 14 graus. Em mais uma etapa da interiorização de venezuelanos, cerca de 50 imigrantes desembarcaram em São Paulo nesta terça-feira. Antes de aterrissar na capital paulista, o avião da Força Aérea Brasileira fez paradas em outros estados. Um reencontro muito esperado. Depois de três meses longe, a família de Scarlett está junta novamente. O marido estava em um abrigo em São Paulo. Ela e os filhos em Boa Vista, Roraima, quando embarcaram com destino à capital paulista em mais um voo de interiorização dos imigrantes venezuelanos, que fogem da crise no país vizinho. Vengo a me encontrar com o meu esposo, depois de tanto tempo, uns meses sem vê-lo, com a noção de ter uma melhor vida para nós, para nossos filhos. Os que já chegaram na primeira e segunda etapa da interiorização estão todos trabalhando com carteira assinada. Os que chegaram no final de julho, metade já estão trabalhando. Então, apesar do momento muito difícil da conjuntura econômica do Brasil, ainda estamos encontrando vagas de trabalho. O brasileiro é bem solidário. A transferência faz parte da sexta etapa do processo de interiorização. Amanhã tem mais uma etapa com transferências para o Rio de Janeiro, Brasília e Curitiba. E sobre esse assunto, hoje o presidente Michel Temer determinou que o processo de interiorização seja intensificado e que os mecanismos de controle sejam aprimorados para melhor atender aos imigrantes e também às famílias brasileiras. 29 de agosto é o Dia Nacional de Combate ao Fomo. O tabagismo é a principal causa de morte evitável em todo o mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. E os dados do Ministério da Saúde mostram que os brasileiros estão fumando menos. A quantidade de consumo do tabaco caiu 36% nos últimos 12 anos. O SUS oferece apoio para quem quer largar o cigarro. Confira na reportagem. Cristiane é fumante há 10 anos, mas veio logo cedo a este posto de saúde em Brasília para buscar apoio na tentativa de abandonar o tabaco. O marido, que também é fumante, veio junto. Ah, eu quero qualidade de vida. Principalmente qualidade de vida, porque eu sinto que eu não tenho respiração, eu não tenho fôlego, eu não tenho corpo para aguentar o dia a dia que eu levo. Então, o principal é ter qualidade de vida. Segundo, pela questão financeira, que a gente tem um gasto tremendo com o cigarro e é um dinheiro que você não retorna. A gente sentou, conversou, comentamos alguns comentários que a nossa filha reclama referente ao cigarro, algumas questões também a ambientes que a gente não pode frequentar de forma tão simples, porque às vezes dá vontade de fumar e tem que sair, não pode sair. Então, devido a essas questões de às vezes a gente ser excluído de alguns lugares, a gente resolveu melhorar a nossa qualidade de vida. Há quatro anos, o Posto de Saúde tem reuniões semanais em grupos para ajudar as pessoas a deixarem de fumar. Neste período, mais de 300 pessoas passaram por aqui e 70% delas conseguiram abandonar o tabaco. A gente oferece uma reunião que é semanal, para que elas possam criar um vínculo, criar uma rede de apoio entre elas mesmas. A gente oferece o adesivo, a medicação e além disso, ainda tem uns livrinhos que a gente também dá para que ajude nesse tratamento, nesse momento. Delvo começou a fumar quando tinha apenas 11 anos. Antes, fumava até 30 cigarros por dia. Em pouco menos de um ano, vindo às reuniões, já conseguiu reduzir a três. E ela garante que vai abandonar de vez o vício. Eu aprendi a fumar com 11 anos, já estou com 61 anos. Então, para mim, é uma honra estar participando desse programa e agradecer muito as companheiras, os companheiros que estão aqui também com força e vontade. Superação, né? O SUS oferece tratamento gratuito para quem quer deixar de fumar. Basta procurar um centro ou posto de saúde ou a Secretaria de Saúde do município e se informar sobre os locais e horários de tratamento. A pessoa tem que conhecer o que ele vai ganhar ao parar de fumar e o que ele está perdendo enquanto ele está fumando. E, por outro lado, se ele precisar de um apoio medicamentoso, o Ministério da Saúde e a própria Secretaria de Saúde oferecem alternativas como reposição de negotina através de goma e através de adesivos e também um antidepressivo à base de bupropiona, cloridato de bupropiona, que é o medicamento que faz com que o indivíduo comece a não gostar do cigarro. Esse empresário faz parte das estatísticas. Largou o cigarro mesmo depois de 35 anos como fumante. Motivo de orgulho, superação e saúde. O momento mais difícil eu acho que é esse. É você estar convicto que você precisa realmente parar de fumar e que você quer parar de fumar. E aí é partir para a luta. E outro dado do Ministério da Saúde mostra queda de 44,6% no número de fumantes passivos no local de trabalho nos últimos nove anos. E se você quer parar de fumar, procure ajuda no SUS. Para mais informações sobre o tratamento anti-tabagismo, é só ligar para o Disque Saúde no 136. O navio Vital de Oliveira já foi laboratório para várias pesquisas relacionadas a mudanças climáticas, economia da pesca, geologia e outras áreas. E para estabelecer formas de gestão e operação do navio, foi assinado um acordo entre o governo federal e empresas brasileiras. O oceano exerce grande influência sobre a vida no continente. Uma relação que tem no navio Vital de Oliveira um dos principais instrumentos de investigação. São 78 metros dedicados à pesquisa no Oceano Atlântico. E agora, três anos após ser entregue aos brasileiros, os procedimentos para uso da estrutura do Vital de Oliveira foram definidos. Um acordo foi assinado pelos Ministérios da Defesa e de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, pela Marinha, a Petrobras e a Vale SA, que se uniram há cinco anos para comprar a embarcação. Mais do que regras, é um modelo de governança, um compartilhamento do uso e, com isso, trazendo mais eficiência esse uso, reduzindo custos, permitindo, portanto, avançarmos com mais rapidez em diversas áreas, na pesquisa, na ciência, na inovação, naquela que é a nossa Amazônia Azul. O Vital de Oliveira é um dos navios de pesquisa mais modernos do mundo. A embarcação conta com equipamentos de ponta, cinco laboratórios e um veículo de operação remota para atuar a até 4 mil metros de profundidade. Além da tripulação, o navio tem capacidade para embarcar até 40 cientistas e permite a realização de pesquisas como as relacionadas à meteorologia, mudanças climáticas, salinidade, economia da pesca e geologia. O acordo de uso do Vital de Oliveira define a divisão dos recursos de operação e manutenção, os prazos de utilização e cria dois comitês, um gestor e um científico, que vão deliberar sobre os detalhes de uso do navio. O acordo vale por três anos e a previsão é de que os gastos para manutenção e operação girem em torno de 75 milhões de reais neste período. É um caminho que nós estamos iniciando que vai permitir que a Marinha amplie mais em muito a sua capacidade de realizar pesquisas hidroocenográficas em prol não só da Marinha, mas principalmente da ciência brasileira. Entre as missões já feitas a bordo do Vital de Oliveira está uma etapa da expedição pirata, projeto desenvolvido pelo Brasil em parceria com Estados Unidos e França. A pesquisa completou 20 anos coletando dados do Oceano Atlântico e utiliza um sistema de boias com sensores ancoradas no fundo do oceano para observar variáveis atmosféricas e oceanográficas entre a América do Sul e a África. A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, uma empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia, também participou do acordo de gestão do Vital de Oliveira e já está trabalhando em pesquisas com o navio. A CPRM já utilizou esse navio em duas expedições e temos duas outras expedições já acordadas provavelmente com o uso desse navio do Vital de Oliveira para o próximo ano. Então a gente está avançando nessas pesquisas que é de interesse estratégico para o Brasil. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR na internet. Todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. E acompanhe também o nosso perfil no Twitter. Uma boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri